Olá pessoal, essa aula tem como finalidade mostrar para os nossos alunos aqui o que fazer quando o menu propriedades e o navegador de projetos somem. É bastante comum de vez em quando você está começando, você fechar eles, vai ficar assim sua tela e não saber como abrir. Eu resolvi fazer um vídeo só para mostrar aí como é que faz isso, como é que a gente visualiza, traz novamente esses menus que são tão importantes para o projeto. Então vamos lá, clica no menu vista, depois disso na opção interface do usuário, e depois você vai agora observar as opções que se tem, navegador de projetos, propriedades, eles estão desativados, estão sem o Vzinho aqui da ativação. Então clica em navegador de projetos, automaticamente ele vai aparecer aqui do lado esquerdo, clica em propriedades, automaticamente também vai aparecer do lado esquerdo da sua tela. Você pode clicar, arrastar para um lado, para o outro, as vezes o pessoal também trabalha assim. Ou você também pode, por exemplo, deixar os dois do mesmo lado e também aumentar o tamanho dele. Só é trazer para cima aqui que ele vai incorporar a tela toda. O que não é muito útil, porque você perde espaço na hora de trabalhar aqui dentro do Rav. Então sempre é bom você trabalhar aqui um do lado do outro. Então se sumir, menu vista, interface do usuário, e observa que as opções estão desativadas. Geralmente são eles, navegador de projeto e menu propriedades. Se eu clicar aqui, automaticamente desativa aqui. Olha aí! E aí E aí